Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deysia, claro, você está no nosso Drone da Fofoca se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like no comecinho do vídeo, comenta sobre o babado e também já compartilha Bora falar dela, gente, a tarefada, mãe guerreira do Totobi, a gente, a Sarah Kelly, que ficou sem o braço direito dela Quem? Dona Eliette, que agora está ajudando a Nora, porque teve a netinha recentemente, né? Pois é E aí, gente, a Sarah veio compartilhar o que anda sentindo nas últimas semanas É, segundo ela, está tendo crise de ansiedade, engraçado, só está tendo isso depois que, é claro, Dona Eliette se picou da casa dela Óbvio, né? Quem aguenta, gente, quatro filhos, cuidar de uma casa, ter aí as redes sociais que proporcionam renda, né? Aí, fixa pra ela, é, gente, difícil dar conta de tudo Mas a Sarah foi avisada que era pra colocar o pezinho no freio na hora de fazer ali, né? O ninho dela crescer ainda mais, ouviu? Não ouviu, gente, ela não ouviu Tanto que, bom, teve aí uma decisão nos últimos meses de colocar o Dio Não colocou, desistiu e agora está só pela fé, né, gente? Só pela fé Porque ela não compartilhou mais sobre o assunto Também não disse, né? Se evita com preservativos E, enfim, gente, está nessa luta diária de se cobrar, de achar que deve fazer tudo E, é claro, sabemos, né, que nós mulheres damos conta de muitas coisas Mas, realmente, não somos obrigadas e também não temos o direito e nem o dever de ter que dar conta de tudo, gente Realmente, a pessoa faz o que dá, o que não dá, deixa para o dia seguinte e por aí vai O importante é os filhos estarem bem cuidados Barriguinha cheia, saúde em dia e também a educação O resto empurra-se mesmo com a barriga Mas é o seguinte, né, gente? A partir do momento que você decide não se cuidar, né, para não ter mais filhos Você também está ali abrindo a possibilidade de não ter tempo para nada De também, né, estar sempre muito atarefada Temos dois filhos aí, né, eu, por exemplo, tenho dois filhos Sei como é que é, hoje eles são adolescentes Mas nem sempre foi assim Foram bebês, foram crianças e agora são adolescentes Sempre deram um tanto de trabalho Sempre me cobrei bastante Mas a partir do momento que eu decidi ser mãe de dois Eu sabia até onde iria meu trabalho O tanto de tempo para descansar, o lazer que eu teria A Sarah, como ela decidiu ter essa vida aí, né Parece que ela é aberta à vida Porque é isso que está aparecendo Ela decidiu também não parar para descansar Não parar para poder ter um momento de lazer E quando tem esse momento de lazer O trabalho é dobrado O trabalho é triplicado Afinal de contas, acumula-se Acumula serviços para fazer E conteúdos para produzir Porque ela trabalha com a internet Segundo Sarah Kellen Ela precisou de ajuda do marido ontem Estava muito mal Ele estava na cidade Precisou ligar para o Wilke E pedir ajuda Porque ela não estava se sentindo bem Por conta da crise E aí eu te pergunto Ela vai tomar alguma atitude Ou só está trazendo esse conteúdo no Instagram Para poder ter um certo engajamento Porque sim A maioria das blogueiras estão sempre falando De se cobrar De crise, de ansiedade Blá, blá, blá E acabam sendo engajadas De alguma forma Por conta desse assunto Não tiro aí, né gente A credibilidade do que a Sarah falou A respeito disso Eu também sou mãe Mas afinal de contas Isso realmente está acontecendo Na vida dela? Ela realmente leva esse assunto a sério? Ela realmente Quer mudar o quadro Que ela está passando ultimamente? Bom gente Realmente eu não sei Mas eu quero saber Claro a opinião de vocês Deixo aqui gente Nos comentários E até o próximo vídeo